Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de João Pessoa na Paraíba, imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe. Vemos aí imagens da presidenta Dilma recebendo os cumprimentos de diversas autoridades. Ela está cumprimentando prefeitos também que vão receber 22 retroescavadeiras. Estão sendo entregues, vão ser entregues em cerimônia. 576 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e 22 retroescavadeiras aos municípios paraibanos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é a segunda vez que as retroescavadeiras, que o Estado da Paraíba recebe retroescavadeiras do PAC-2. No ano passado, já 42 municípios ganharam máquinas do programa. Um investimento total de 7,3 milhões de reais. Agora, com essa nova doação, já vão somar 57 mil agricultores familiares paraibanos, dentro dos mais de 330 mil habitantes na zona rural, sendo beneficiados. Você vê aí imagens da presidenta Dilma Rousseff recebendo os cumprimentos dos prefeitos beneficiados de autoridades. Ela está acompanhada também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Essas entregas dessas retroescavadeiras do PAC-2, segundo as autoridades, têm um papel fundamental no incremento do processo produtivo da agricultura familiar paraibana. Esses equipamentos vão servir não apenas para abertura de estradas vicinais, como também para a escavação de barreiras. Com a capacidade de armazenar até 8 mil litros de água, os barreiros poderão saciar a sede de pessoas e animais, além de funcionar para pequenas irrigações, amenizando os efeitos das tiagens, os efeitos da seca. Vemos aí imagens da presidenta Dilma. Ela vai posar para uma foto junto aos prefeitos beneficiados com as retroescavadeiras. Segundo os prefeitos, a maior modificação proporcionada pela retroescavadeira vai ser mesmo no enfrentamento da estiagem, já que a falta d'água é um grande problema que afeta muitos municípios na Paraíba. A estiagem está sendo bastante dura e a construção e a recuperação de barreiras vai ser uma constante com a ajuda dessas máquinas. Isso seria essencial para essas famílias beneficiadas. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff posando para foto junto com os prefeitos beneficiados com a entrega dessas retroescavadeiras. As retroescavadeiras, esses equipamentos estão estacionados na área externa do condomínio, do residencial Jardim Veneza, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de entrega de 576 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Ela ir recebendo cumprimentos de diversas autoridades da Paraíba e de prefeitos beneficiados pela entrega das retroescavadeiras. Isso acontece no pátio externo do residencial Jardim Veneza, onde ela vai fazer a entrega das unidades habitacionais. A presidenta Dilma, ela chegou agora há pouco, a João Pessoa, e após a cerimônia da entrega das habitações, ela vai seguir para Campina Grande, Lagoa Seca, onde vai ter um almoço oferecido pelo ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e depois ela vai seguir para Itatuba, onde vai visitar o canal Acauã Arasagi, que é também um programa, que é também uma obra que vai levar água a muita gente na Paraíba. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff, ali ao lado também o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. A presidenta Dilma, a presidenta Dilma, agora vai visitar as unidades habitacionais, que serão entregues daqui a pouco à população de João Pessoa. Vão ser 576 unidades habitacionais. Aí ela entrando no residencial, se aproximando do residencial Jardim Veneza. Voltamos daqui a pouco, nós voltamos daqui a pouco com outras imagens da visita da presidenta Dilma Rousseff à Paraíba. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.